Abertura O prédio fica no centro de São Luís, bem em frente ao terminal de integração da Praia Grande E vai abrigar a Delegacia Geral da Polícia Civil, superintendências e também setores administrativos Graças a boa vontade do governador do estado, que entendeu a situação, entendeu a necessidade de ter uma polícia civil em sua sede própria Ele trouxe, nos proporcionou tal momento, e hoje o cara policial civil se sente honrado com essa inauguração Isso é um grande sinal, um símbolo de identificação da polícia civil, tendo agora sua sede própria, autonomia, reconhecimento, órgãos distintos agora E isso serve não só para nos agradecer, como faceta do nosso trabalho Participaram da solenidade de inauguração diversas autoridades políticas e que compõem o sistema de segurança pública do Maranhão A inauguração é considerada mais um investimento na segurança pública do estado É a realização de um objetivo, de uma meta da polícia civil há muito tempo Tem uma estrutura própria, adequada, para modernizar ainda mais o seu trabalho Chama atenção também para a localização desse equipamento Estamos aqui no coração do centro de São Luís, em frente ao terminal de integração Portanto, na nossa linha de valorização do centro, de presença da segurança pública aqui É também um ganho expressivo Os departamentos agora não são mais os da Secretaria de Segurança São departamentos autônomos a serviço da polícia civil Portanto, aqui é um duplo aspecto Uma sede física e uma independência, uma autonomia Perante a Secretaria de Segurança Danilo Kixaba Muito obrigado, Elinalva Cardoso Agora vamos falar de São João, já que está na delegacia, está batendo o Bumba Boi Tem uma matéria sensacional, foi produzida pelo Emmanuel Pascoal Que a gente percebe o quanto o Maranhão é importante para o folclore do mundo É sério, coloca aí E está lindo mesmo, cheio de bandeirinhas coloridas, dando um tom da festa Cada uma de uma cor Pronto, o visitante já sabe que está no melhor período para conhecer São Luís O período junião E entre uma noite ou outra no Arraial Ele sempre encontra um tempinho para se divertir e conhecer as belezas históricas de São Luís Seja para ver os azulejos imponentes da Rua Portugal Ou seja para admirar as ruas de paralelepípedos e escadas Que dão uma canseira na perna na hora de subir E sem esquecer da pausa para a foto Pronto, recordações direto para as redes sociais Do que São Luís tem de bom para mostrar Então, nós viemos para cá nesta época justamente para assistir a essas festividades Vindo do aeroporto eu consegui ver vários arraiais já montados e festejando E nesse que nós fomos ontem, que foi maravilhoso, enorme, gostoso, alegre A fama de cidade dos azulejos corre longe e é fácil encontrar em muitos casarões históricos Casarões, aliás, que estão aí para serem admirados Alguns merecem um pouco de atenção, é verdade? Os turistas também percebem isso Mas o encantamento com a magia dessa ilha Ah, e se eles não resistem? Nós gostamos muito, achamos muito bonito E é bom saber que está sendo restaurado Eu acho que é uma coisa importante que tem, todas nós concordamos Que a história precisa ser preservada É uma história bonita E a gente está super feliz de ter estado aqui E compartilhado isso com o pessoal daqui do local No mercado das tulhas, uixeiros Do camarão a castanha Da farinha d'água a jussara E tem frutas típicas também Fora a tradição de passar pelo lugar que tem o Guaraná Cô de Rosa Será que os turistas aprovaram? Está aprovado sim Não só o refrigerante, como a cidade, a cultura Uma grata surpresa, com exceção Luiz e o Maranhão O fato é que a capital maranhense está repleta de visitantes Hotéis estão com a taxa de ocupação acima dos 70% E em parte isso é de responsabilidade da promoção para divulgar o destino Maranhão Para atrair turistas, o governo do estado Tem feito um trabalho intenso de divulgação do São João 2018 Estão circulando anúncios, por exemplo, em veículos de comunicação No estado de São Paulo, assim como em portais, na França Além de anúncios em diversos veículos de comunicação A festa também tem sido apresentada em feiras e congressos de turismo Participamos de nove feiras todos os anos Nove feiras nacionais, três feiras internacionais Nós fazemos várias publicações em revistas voltadas a público final Então a ideia é fortalecer essa cultura junina E mostrar essa diversidade cultural que nós temos em relação a outros estados do Nordeste O turista que desembarca na ilha, além de aproveitar os arraiais Deixa um volume considerável de dinheiro e mexe com a economia local A gente está vivendo a maior crise política e econômica do país Com 23 estados com dificuldade de pagar seus salários E a gente, o governo do estado, investindo fortemente na disseminação da cultura E da economia criativa que faz girar toda a cadeia produtiva Inclusive a cadeia produtiva do turismo Então, aos poucos, as pessoas do Brasil vêm conhecendo Vêm descobrindo essa joia que nós estamos lapidando Que é o nosso São João e o nosso Maranhão Segundo a Embratur, em 2016, 53 milhões de reais foram movimentados durante o período junino No ano passado, 2017, segundo o IMESC, Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos Foram 40 milhões, um valor considerado elevado diante do período de crise econômica Meus amigos e minhas amigas, todo mundo sabe que o mais importante na vida é ter saúde, não é verdade? Porque com saúde a gente conquista o resto E a melhor opção para você ficar tranquilo é o plano do Ap Vida Hoje, a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste que cuida de você Oferecendo modernas unidades de atendimento e tecnologia de ponta No Ap Vida, você ainda conta com cobertura odontológica com clínicas credenciadas em todo o Brasil Ligue agora e fale com o atendente no 3217-3402 Ap Vida é a solução completa para você ter sempre o mais importante Uma vida plena, Ap Vida faz bem para você E assim como você viu essa matéria sensacional de Aniele Pimentel que arrebenta Aniele é uma amiga querida também, uma grande repórter Hugo Reis, que também é cababono, bebe água Ele foi lá para o Arraial da Maria Aragão, que eu estive com o Dejaí E foi bom demais, melhor do que a Coro de Vó Coloca aí Bandeirinhas, comidas típicas, atrações culturais com a nossa gente Artesanato e muita animação no Arraial da Praça Maria Aragão Bem no coração da cidade A diversidade de atrações tem levado um público muito empolgado para apreciar as brincadeiras O que me motiva é a riqueza da nossa cultura Que é a melhor no Brasil O que mais me chama a atenção são as danças, as comidas típicas também, que eu gosto bastante E em especial o Homem-Boei e a dança country O grupo de dança do Caroço Tremembes da Vila Lobão, mais que tem origem na cidade de Tutóia, interior do nosso estado Eles deram início à programação A dança tem um estilo Dançarinos e cantadores juntos, entoando as músicas com instrumentos que mais parecem caixas Mas olha, o Arraial está muito colorido, com segurança e equipe médica de prontidão E dando destaque também aos pontos de cultura Espaços deixados para que as ações sociais dos grupos folclóricos possam comercializar O que é feito em oficinas, nos bairros Uma forma de fortalecer a tradição dos bordados e produtos artesanais E também gerar renda aos grupos folclóricos Mas não tem como não falar da nossa comida típica O nosso camarão em várias combinações Patinhas de caranguejo, vatapá, arroz de cuchá e tantos outros Cai no gosto do povo e também dos turistas Todos que passam por aqui, vem nos parabenizar pela comida, né, que é de boa qualidade A programação do São João de Todos segue até o dia 1º de julho Com mais de 500 apresentações de grupos e artistas maranhenses Além de 7 apresentações especiais Tudo um espetáculo, é o melhor São João do mundo Aproveitem Muita intensidade nessa semana E daqui a pouco pra coroar esse momento Roberto Risse gentilmente veio aqui Uma referência mundial, sério, em instrumentação e em conhecimento musical Você vai ver daqui a pouco, vai ser um show à parte Atenção você Queria também chamar a atenção pra história da Alemanha, né, bicho? Se ferrou, chucrute, 2 a 0 Preciso nem se assistir Meu Deus, se ferraram, Guilherme e Teu O que você achou? A maior vexame da história Bande sacana Vem aqui no Brasil Pagamos hotel pra eles Pegou um monte de mulher nossa, nossas amigas aqui no Rio de Janeiro, né? Trouxeram doença, um bocado de coisa E agora besta, perdendo pra Coreia Coreia do Sul Que não joga futebol nem ali no narigão ali do Anil Aí perdeu Não, eu acredito no material da conspiração Te juro por tudo Eu acho que a FIFA deve estar incentivando esses times menores Pro futebol ficar mais valorizado Nos países que não tem cultura de futebol Como é que pode a Rússia dar show de bola Irã dar show de bola Coreia Isso aí só pode ser uma conspiração Pra colocar a galera, né, dos países que não tem tradição de futebol Pra ficar mais ligados aí Pra gerar mais dinheiro da FIFA Você concorda com ele, Guilherme e Teu? Concordo O futebol mundial, o futebol mundial tem que O pequeno também subir e chegar lá em cima Não é só o grande não ficar comandando, não Você prefere o pequeno ou o grande subindo? É, rapaz, agora Bem aí, é tudo subindo Guilherme, agora Canta aí pra Copa do Mundo Vamos lá Canta pra Copa do Mundo Dança aí E dá o seu palpite Que vocês não sabem nem o dia do jogo Como é que diabos tu quer divulgar o CD? Rapaz, o dia do jogo é hoje, rapaz Aquilo ali eu tava brincando, rapaz Tava brincando, tá certo Tava brincando, rapaz Guilherme e Teu Uma expressão de apaixonado você que é ator Apaixonado? Ai, minha querida Não, não, não Só a cara, só a cara Ah, só a cara Eu pensei que era uma declaração de amor Pisou, pisou na bosta de gato Como é que é a cara? Guilherme, vai cantar Vai, música da Copa Vai V10 já volta Ah, com o Roberto Luiz Brasil 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 Vamos lá, Brasil Vamos lá, Brasil É,ements Eras, kan, eu ac ordiná sollen Vamos lá, Brasil